Pesquisa feita pelo Ibope, encomendada pela ONG Avas, revela que 81% dos eleitores são favoráveis à abertura do processo contra o presidente Michel Temer do PMDB. A votação da denúncia de corrupção passiva está marcada para quarta-feira. O Ibope Inteligência perguntou aos entrevistados se os deputados federais devem votar a favor ou contra a abertura do processo, que torna o presidente Michel Temer réu por crime de corrupção. 81% disseram que os parlamentares devem votar a favor, 14% que eles devem votar contra, e 5% disseram que não sabem ou preferiram não opinar. O Ibope também perguntou se os eleitores concordavam ou discordavam de algumas frases. A respeito da frase, acho que a denúncia é correta e o deputado que votar contra a abertura do processo é cúmplice de corrupção, 79% dos entrevistados responderam que concordam. 18% que discordam, e 3% não souberam dizer ou não opinaram. Já com a frase, o deputado que votar contra a abertura do processo não merece ser reeleito em 2018, 73% disseram que concordam, 25% que discordam, e 2% que não sabem ou não responderam. Nessa pesquisa, o Ibope ouviu por telefone mil pessoas de todas as regiões do Brasil entre os dias 24 e 26 de julho. O Ibope ouviu por telefone mil pessoas de todas as regiões do Brasil entre os dias 24 e 26 de julho.